É, meus amigos, nesse domingo, o pau quebrou entre Beija e Duílio, e a coisa ficou feia ao vivo. E toda essa treta começou após Beija em seu programa na CNN Sports começar a descer o cacete pra cima do ex-presidente Duílio, e a coisa ficou feia. Isso porque Beija tava falando que o ex-presidente corintiano, rapaziada, gastava demais, era incompetente e ainda afundou o Corinthians em uma crise tremenda. Porém, o ex-presidente Duílio entrou em contato com a emissora da CNN e entrou ao vivo para dar essas baitas respostas que o Beija tava comentando. E o clima ficou pesado, pesado. Não vou aqui entrar em polêmica, discutir com você. Primeiro que eu não sei de onde você tem as fontes, de onde você olha os números, de onde você sabe o que se passa dentro do Corinthians. O mínimo, eu acho, pra você fazer um tipo de crítica desse tamanho. Aliás, é o que vocês estavam discutindo há pouco, né, sobre o Belmonte. Aliás, desculpa, é sobre o Tector, que ele tem que provar o que ele fala, que ele fez acusações, que ele ensinou coisas. Você tá fazendo isso aí. Ainda teve um pouquinho do quadro do Belmonte, que ele foi grosso, que ele ofendeu, que ele xingou. Você faz isso ao vivo, toda semana. Não assiste o seu programa por isso. Mas só me resta perguntar, assim, jornalismo. Você faz jornalismo, eu respeito. Só que, cara, eu não sei qual o seu problema comigo. Pois é, o Duílio não gostou nada, nada das declarações do apresentador Beija pra cima dele. E as coisas ficaram meio quentes aí. Isso porque o Beija também falou o seu lado da história. Bora dar uma olhada aí. Em respeito à ofensa, eu nunca te ofendi. Eu nunca te xinguei. O que eu falei pra você é que você é o pior presidente da história do Corinthians. E que você é cara de pau. Eu não te xinguei, eu não te ofendi de nada. Em relação a números de onde eu tiro, eu posso te mostrar, eu posso te falar a hora que você quiser. A hora que você quiser. Pois é, meus amigos. Em determinado momento, o clima ficou meio tenso entre os dois. Pensei que ia dar uma confusão pesada, pesada. Mas... Você tá falando aí há um ano coisa errada. Agora, se você não quer que eu explique, eu falo. Se você quisesse responder durante um ano, que eu sempre havia espaço e você nunca quis, talvez a gente não estivesse falando isso agora. Então fala. Perfeito. E se você fosse um jornalista competente, você poderia ter estudado, lido, lido o balanço do site. E se você fosse um presidente competente, o Corinthians não tava no buraco que tá hoje, né? Porque você, você é incompetente. E aí você deixou o Corinthians nisso. Mas continua. Eu não vou bater boca com você. Eu também não. Até porque você é bom, Corinthians. Eu não vou bater boca com quem. Então, venga. Vai se informar, Benito. Eu vejo. É, meus amigos. Essa treta entre os dois vai dar pano pra manga. Porém, o ex-presidente saiu do Corinthians aí praticamente pela porta dos fundos. Isso porque o time corintiano deve cerca de 2 bilhões de reais e ele tem um potencial em cima desse dinheiro. Vamos te dizer que o Corinthians não conseguiu pagar a Neo Química Arena. E ainda alguns empresários, o Corinthians ficou devendo uma dívida aproximadamente de 217 milhões. E isso não é o que eu tô falando, não. O meu timão divulgou essas dívidas do Corinthians. Ainda teve empresa de lixo cobrando o timão. Deu muita polêmica na saída de Duílio. Augusto Melo, por sua vez, prometeu uma auditoria no time corintiano pra jogar todas essas polêmicas no ventilador. Já Duílio, antigo presidente corintiano, vem dizendo que ele não endividou mais o Corinthians. Ele ainda abaixou. Mas se a gente for ver, só a contratação de Mano Menezes, que caiu nas costas dele, foi uma baita polêmica que ele se envolveu. Ainda mais com a dívida da Neo Química Arena, que não foi quitada e só foi pagando juros e juros. Augusto Melo ainda jogou a questão dos camarotes da Neo Química Arena pra cima aí da mídia esportiva. Falando que algumas pessoas andavam lá nos camarotes e nem pagavam esses valores. Outra conta que cai no ex-presidente. Mas o que vocês acham dessa polêmica que ele se envolveu com um beijo aí, que dá dano pano pra manga? Comenta aí!